e tá procurando desempenho para os seus jogos aí ou para o seu suas tarefas do dia a dia eu apresento a vocês indo os 10 remake light salve salve família crânio tv estamos de volta aqui mais uma vez trazendo mais uma isso aqui para o nosso canal mais uma isso não tem um modo de falar porque sempre é uma novidade né nunca é uma nova mais uma mais uma iso né mas sempre cima mas mais uma nova novidade tá para vocês que buscam desempenho tá certo então a gente vai estar analisando aqui assim que você instalar a iso tá é uma instalação praticamente não assistida tá muito muito fácil muito tranquilo você passa pela instalação tá certo e de cara onde você iniciar você vai ver aqui configurar o start ls back então que significa essa mensagem é isso aqui na verdade é um é uma forma de você personalização indo está você tá fazendo uma otimização tá vendo lá no menu aqui eu acho que aparentemente parece que foi até mais rápido né mas você quer personalizar você quer fazer algo diferente até você mesmo que faz live e quer deixar seu índice totalmente personalizado aí você quer chamar atenção e com certeza vai chamar atenção as pessoas vão perguntar que o que isso é essa onde é que você encontrou essa isso aí você fala que foi editada pelo rede global game como eu estou falando né eu estou aqui compartilhando porém estou aqui também deixando os crédito né e eu peço a vocês que vão lá no canal do rede global que eu vou deixar na parte aí da descrição do vídeo vai estar lá o o arroba dele né a o link né do canal vai estar assim arroba rede global você vai só aqui cá em cima né aí você vai conseguir tá sendo redirecionado para esse canal tá bom então é só você mexer e personalizar é muito fácil de usar esse software bom então né essa versão de indústria lá vem com loja tá caso você queira usar é bom você sempre tá ciente de de estar com o Windows update o Windows update o Windows update ativado tá bom porque ele está desativado nesse momento mas não há problema quanto a isso né porque é muito fácil de usar isso ele tem um suporte tá e ferramentas aqui que você pode né está usando entendeu aqui como eu falei é de global game aqui ó você já tem um link aqui que já vai direto para o canal do rede global beleza e tem aqui é novas ISO também você clica aqui novas ISO também você também tem é um atalho aqui beleza e aí você vai ter todas as informações que você precisa tá então vai tá aqui tá aí as informações que você precisa mas eu vou direto ao ponto tá bom rapaziada para a gente não tomar muito seu tempo aí do vídeo tá então você clica aqui no absorvias beleza é se você precisa de navegador você vai encontrar tudo quando você for clicar aqui nesses link tá olha só temos aqui ó da Microsoft Edge temos Google Chrome e tem um ópera DX e o breve para você escolher e você também tem outras ferramentas aqui para tá resolvendo as questões aí de suporte que você precisa aí para correr com as questões de remover marca d'água tá você poder usar os temas tá bom então tem aqui tá bom os nossos programinha aqui tá inclusive tem até o o programa aqui do suporte o in né mas e de WD que é muito bom me super recomendo eu uso muito até todas as vezes que eu vou formatar o meu PC eu uso ele posso formatação muito bom tem tudo que você precisa desde personalizar a barra de tarefas do Windows como eu vou conquistar aí uma remover marca d'água que fica aqui né a gente não pode falar você sabe que porque né é um cada censura né tem muita censura né você precisa né com relação a isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora né eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora mas vamos vamos tentar aqui tá aqui tá aqui ó você vem aqui ó e aí você consegue ver se você tem ou não tem tá que você se você precisar exatamente dessa questão aqui que eu vou passar um mouse aqui ó tá vendo você consegue através do suporte WD tá bom então rapaziada eu tô tá vendo os crédito ali né e vamos continuar aqui tá então aqui tem otimizar então você vai ter plano de energia tá você pode contar com os planos de energia né e não esqueci da loja não viu pessoal da loja então a gente consegue ver aqui se a gente consegue é tá aí é e no caso para ativar o Windows Update né então a gente pode ver aqui ó em desabilitar serviços e você pode usar isso aqui para processos inúteis tá bom para processos inúteis tem plano tá plano de energia tá vendo tudo isso aqui é para você usar tá certo vamos agora ao Windows Update né stop update tá para gente tá vendo ele tá tipo é para ativar né fica agora a gente vai estar ativando tá e vamos ver aqui também é a loja né já que ativamos né então aqui tá pedindo para atualizar é a loja vai ser atualizada nesse momento e aí já visto aqui o Windows Update tá ativado mas se você quiser desativar tá só você clicar aqui e você consegue desativar sempre é bom você fazer isso que você for jogar tá bom ou sempre né E aí se atualizar vai perder aqui o a as modificação tá excluir arquivos temporário iniciar de explore utilizar memória RAM bloqueia mouse e teclado para você não ficar quebrou na cabeça com outras coisas aí aqui você já tem essa ferramenta aqui que vai ajudar muito você é construir caixa de ícone está é você consegue tá bem aqui ó já já foi atualizado a loja né é só você atualizar aí ó beleza que maravilha tá vendo eu de bola né aí foi me volta no assunto perder corrigir spoiler de pressão copiar IP tem todas as ferramentas que você precisa tá e os atalhos aqui que você consegue chegar mais rápido na de controle ao editor de registro ao executar a ferramenta de executar que eu falo próprio de comando enfim galera é eu tô mostrando aqui aqui ó captura de tela eu quero fazer um print é só usar aqui tá bom frente você quer criado de conteúdo tá quer fazer aí um print tá pensa tem esses atalho aqui assim o plano de energia né quando energia aqui ó você escolhe o plano de energia tá em equilibrado você coloca aqui ó revisa o performance termo performance ou game teste powerplan né então tá aí ó Ah sim vamos continuar mas FPS né e é esse mais FPS aqui ó você entendeu é para limpar processos tá então você vê que tem um defender control e aqui é se defender contra aqui é para você desabilitar o Windows Defender que ele tá com o Windows Defender então você que quer uma iso com Windows Defender essa é a iso tá e otimizada você pode desabilitar tá bom então desabilitar o Windows Defender e aí ele está desativado tá bom na hora que você for jogar né que até emulador de defenda barrando já tentei baixar uma vez no notebook e o Windows Defender barrou um emulador para você ter ideia um emulador tá no stake tá conhecido então galera que que não é que é confiável né no caso eu quero dizer e tem isso aqui tudo que já mostrei para você está no formação nova isos e tudo que você precisa tá tá aqui tem essa ferramenta aqui de selecionar todos os arquivos se você eu queria apagar tudo você não precisa apertar controlar tá é mais muito completa tá pessoal então é é só você curtir tá e eu não vou demorar muito espaço em disco tá vamos ver espaço em disco tá já demorei já passei em disco aqui é o seguinte pessoal passei em disco a gente logo para partir dos processos é oito de ranking consome devido essas ferramentas oito de ram espaço de de iso tamanho de iso no caso né né espaço de disco tamanho de iso é 2,94 gigas tá passo de tamanho de iso que eu tô falando e espaço de disco oito de ram tá bom agora nós vamos ver a digitando aqui eu vou fazer um pelo atalho tá melhor né já que tem aqui essa ferramenta a gente vai aqui ver pelo 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 atalho aqui tá bom ferramenta aqui tá bom agora vamos digitar me ver e aí você vê ó 1703 e a build aí é 1703 15.063.0 tá tem mais quais são os temas dessa isso vamos conferir aqui agora em personalizar os temas são esses daqui ó pessoal é temas 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 aqui em temas né então a gente vê então a gente vê aqui ó temos light temos flores que daí daí nos mesmo para aparentemente em dois dez e meio que night aí tá bom bom vamos conferir aqui o desempenho o desempenho aqui família é o seguinte o desempenho tá na casa dos e observa aí família 47 processos e assim pessoal explicando para vocês aqui ó um PEC é para você liberar todos os núcleos aí da sua máquina beleza tamo junto um grande abraço e valeu ó 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